Música Me faz sentir muito bem Ela sempre esteve lá quando eu precisei Quem olha, nem imagina a idade Consegue ser moderna sem perder as suas origens e tradições É muito legal Tá chegando Em junho É o seu aniversário E como sempre, vamos fazer uma grande festa Transversinha Eu mereço Assembleia de Deus em Belém 105 anos, fortalecendo a família Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje Um abraço pra você E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo momento do nosso país O Brasil E eu espero que a igreja cumpra o seu papel Não somente pensando quando a crise já se estabeleceu Mas preventivamente E isso é extraordinário E já vou mostrar pra você um vídeo de como nós podemos Prevenir crises Orando e tomando conta E ocupando o espaço que é da igreja Na vida do município Do estado E na vida do país Em cada templo da Assembleia de Deus em Belém Pessoas se reuniram Para um dia de oração Em favor do país Sou Jesus que pode salvar esta nação, minha amada Mais ninguém, nem político Nem homem Mas que vem a última palavra Vem do nosso Deus A oração de clamor pelo Brasil Foi uma iniciativa da missão com mulheres Adotada em todos os templos da igreja mãe Fizemos uma pequena mobilização E a igreja toda se levantou Eu creio que em todos os templos Os cultos estão levantando grupos Para aclamar ao Senhor por esta nação Neste templo no bairro Terra Firme Joelhos dobrados e lágrimas Para interceder pela nação brasileira A Assembleia de Deus em Belém Também se dedica na semana de oração Jejum e gratidão Na Rádio Boas Novas Mas a programação conta com períodos de oração Todos os dias Nós confiamos em ti E por isso temos razão Para te agradecer Apesar desse tempo ser um tempo tão duro Um tempo tão difícil, Senhor Para a nossa nação Como um ato cívico e espiritual Nas casas, nas ruas Nos templos, nas grandes reuniões Os membros da Assembleia de Deus em Belém Perseveram em oração pelo país Por seus governantes E por cada brasileiro Em momentos decisivos É bom que a gente esteja presente E a Bíblia diz que devemos honrar Os governantes estabelecidos Porque eles são estabelecidos Para repreender os maus E proteger os bons E é por isso que eu me alegro De nesse momento Poder estar presente Representando a Assembleia de Deus Em Belém do Pará Igreja Mãe das Assembleias de Deus No Brasil E também a Rede Boas Novas Orando no centro do poder Desse país Orando em Palácio Orando com um novo presidente Se forte e corajoso E faze a obra Não temas Nem te desanimes Porque o Senhor teu Deus O meu Deus Há de ser contigo Então não se esqueça Vamos orar Trabalhar Sermos ótimos cidadãos Exemplo no meio De uma geração Pervertida e mal E vamos responder para Deus Na hora que Se disser Procurei alguém Que se coloque no muro Na brecha Em favor desta nação Eu encontrei Você e eu A Igreja do Senhor Jesus Falar com Deus Por meio da oração É fundamental Para quem deseja Desenvolver intimidade com Cristo Prática que a Assembleia de Deus Em Belém Enfatiza Entre o final E o início De cada mês Com a semana De oração Jejum E gratidão Taças são colocadas Em vários pontos Da cidade E recebem Diversos pedidos De oração E o agradecimento Pelo clamor respondido O que ligar Nesta terra Será ligar Para você Glória 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 Na primeira segunda-feira Do mês A Assembleia de Deus Em Belém Encerra o propósito De oração E jejum O centenário Centro de convenções Lotado Presencia A festa da oração As taças São a expressão Da confiança Em Deus Erguidas O momento É de oração E súplica Quando a resposta Chega É hora De testemunhar Deus Me deu A minha cura Eu estou sendo Este milagre Hoje E eu agradeço Muito A Deus O milagre Que Ele me deu Ele número um Significava que eu tinha passado Em primeiro lugar Então eu olhava Olhava Pedia para as pessoas Olharem Mas aí foi concretizado Realmente Eu tinha tirado O primeiro lugar E eu dei a honra E a glória Ao Senhor Seja nos templos Nas casas A Assembleia de Deus Em Belém Se mantém unida E em oração Tomara que a Assembleia de Deus Participe mais E que tenhamos Uma voz Nacional Líderes da nossa convenção E outros Que se pronunciem Sobre os principais problemas Dessa nação Música 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 Veja o que diz a palavra do Senhor João capítulo 16 E verso de número 24 Até agora Nada tem despedido em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria Para que a vossa alegria Seja completa Tome assento Repita comigo Até agora Nada temos pedido Repita comigo Pedi e recebereis Repita comigo Se eu pedir Eu vou receber Para que a minha alegria Para que a minha alegria Seja completa Sabe Tem gente aqui De todas as idades Vivendo cada circunstância Da vida Tem gente aqui Que já é evangélico Há muitos anos Aqui há líderes Aqui há professores Aqui há teólogos Aqui há doutores Aqui há médicos Todos nós que aqui estamos Amamos a Deus Estamos vivendo Um tempo da nossa vida Eu também estou vivendo Um tempo da vida Interessante E de vez em quando A gente Pensa que sabe Tudo E se fecha Para aprender Alguma coisa Diferente Daquilo que a gente Está habituado A crer E a exercitar E a fazer De vez em quando A gente diz assim Eu aprendi Desse jeito E até morrer Desse jeito Que eu Vou fazer E não Se Abre Para alguma coisa Que descobre Na Bíblia E na palavra do Senhor Que não é assim Há muitos de nós Que as vezes Nós temos assim Quase que Certos ídolos E nós dizemos assim Meu pastor O pastor Onde eu me converti Meu pai Meu professor De escola dominical Me ensinou desse jeito E eu não estou Preocupado Já sei Não quero nem ouvir Nada diferente Daquilo que eu estou Habituado a fazer Pois hoje Eu quero te convidar A pensar sobre alguma coisa Um pouco diferente E você vai perguntar Para mim Mas fundamentado em que Pastor Fundamentado na Bíblia Claro A maior autoridade Aquela que a gente As vezes Numa fase da vida Lê E não consegue Descobrir Algumas coisas Porque não chegou A observar Não quis observar E a gente Deixou de ser Abençoado Naquele tempo Mas graças a Deus Que sempre Deus nos dá Uma oportunidade E esse versículo Da Bíblia Tem um ensinamento Profundíssimo Importantíssimo Acerca Da bênção Chamada Oração Por falar nisso Aqueles que pegaram Nosso boletim Se não pegaram No site da igreja Tem ou podem pegar Na saída Podem ler Uma pequena mensagem No editorial Sobre O nosso propósito Esses propósitos Que eu estou Tentando Sintetizar Um dia desse Eu estava orando Por uma pessoa É meu papel Além de eu ter Alegria E ter prazer É também Minha responsabilidade A mais Porque como Quem serve Essa igreja E olha a palavra Serve ela Como pastor E não manda Nela como pastor E não impõe A ela nada Como pastor Mas quem serve A ela como pastor Deve também Cumprir todos Os seus papéis De crente De fiel Da igreja Não faz diferença Nenhuma Estar aqui em cima Usar paletó Gravata Ser chamado De presidente Igreja Porque aqui Nós estamos todos Cultuando a Deus E somos adoradores De Deus E Deus nos vê Como iguais Nada nos diferencia Eu não tenho Privilégio nenhum Por exemplo De estar aqui em cima Vim aqui E falar Sobre a fidelidade A Deus Em ofertas E dízimos E na hora da oferta Porque sou pastor Porque estou aqui em cima Não dou a minha oferta E meu dízimo Nenhuma autoridade Eu tenho pra isso Pelo contrário O estado De quem assim age É pior do que De qualquer outra pessoa Porque além de Não cumprir E não ter a felicidade De fazer as boas coisas Que Deus nos pede Ainda vira um hipócrita Que pede dos outros Ou manda os outros Ou insinua os outros Fazer aquilo que não faz Não há diferença Por exemplo De estar aqui em cima A igreja está cantando E na hora que a igreja está cantando Só porque Sou pastor Eu não preciso cantar Eu posso ficar só lendo a Bíblia Ou lendo o jornal Ou batendo papo Quando os irmãos estão cantando Quando a igreja está orando Não preciso orar Porque sou pastor Claro que vocês têm que entender Que orar A gente ora De várias formas E às vezes Alguém que está liderando o culto Aqui pode até estar orando Como você também Oração não significa Só de olhos fechados Ou coisa assim Mas pelo menos Em contrição Naquilo a gente tem que estar Porque Eu vim cultuar a Deus Eu não vim aqui ser pastor Eu não vim aqui pregar para vocês Eu não vim aqui Dar para vocês Aquilo que vocês não tem Como se eu fosse um privilegiado Aqui Ao fim dar esse culto O que vai contar é se eu Vim aqui Adorei a Deus Em igualdade de condições Com qualquer pessoa E claro Tendo a responsabilidade A mais de servir a igreja Eu preciso também Ter alguns cuidados Por exemplo Do templo estar pronto Para receber vocês Por exemplo De começar o culto na hora Por exemplo De tentar terminar o culto na hora Por exemplo De liderar aqui Debaixo da graça de Deus A ordem do culto Recepcional dos irmãos Isso é responsabilidade Suplementar Que não substitui Aquela minha De cultuar a Deus E infeliz do pastor Infeliz do líder Por exemplo Nossos irmãos Que estão servindo Como cooperadores aqui Que tiram Ajudam a gente A cultuar a Deus Com nossas ofertas Na hora que o pastor Fala sobre a Boas Novas E eles tem os recibos De oferta Para Boas Novas Eles fazem tudo isso aqui É um trabalho É um trabalho Que eles tem que se preocupar Mas se eles não vierem Para cá Para cultuar a Deus E fazendo isso Poderem dar um glória a Deus Um aleluia Um sorriso E sair daqui Sentindo-se saciado Com a presença de Deus Eles estão perdendo Quase que o tempo Esse lugar É lugar de culto Esse lugar Não é lugar de classes Sociais Onde um é mais O outro é menos Culto E eu tenho meu papel também E eu quero estar no meio Eu quero estar desfrutando Tudo aquilo que diz respeito A Deus Ao céu Tudo aquilo que nos junta Que nos mistura Com algo eterno Algo divino Isso tem lugar no culto E isso é próprio Da gente aqui Dá glória a Deus E aleluia Por exemplo Lá está o Pedro Paulo Está chegando com um monte de gente Que esteve lá No retiro E outros irmãos aqui Que dão glória a Deus Mais alto Puxa Precisando de tanto Desses irmãos aqui Para dar glória a Deus Aleluia Para a gente não se esquecer De glória a Deus Aleluia Nunca E nós estamos cultuando a Deus Eu estava orando Por uma pessoa Eu gosto de fazer isso Quase sempre desço aí E orando por essa pessoa Eu orei Mais ou menos assim Senhor Deus Esta pessoa Está pedindo Um emprego E eu quero te suplicar Eu me junto a ela Para te pedir Para te pedir Esse emprego Esse sustento Para essa pessoa Esse sustento digno Eu quero te pedir Senhor Que tu faças isso Para a alegria Dessa pessoa Eu quero te pedir Que tu faças isso Para a felicidade Dos seus filhos Da sua família Que precisa disso E eu quero te pedir Senhor Que tu faças isso Para a glória Do teu nome Perto de mim Tinha um irmão Assim mais antigo Um irmão mais Não é Conhecedor E terminou A oração Que eu fiz O irmão me chamou De lado E disse Pastor Tem alguma coisa Errada na sua oração Eu falei o que foi Ele disse O senhor Orou E pediu a Deus Faz isso Para a felicidade Dessa pessoa Faz isso Para a alegria Da sua família E quase Que o senhor Esquece Felizmente No fim O senhor Ainda disse Faz isso Para a glória Do teu nome E eu fiquei Observando Como a nossa Cabeça é Por exemplo Todos nós Graças a Deus Fazemos isso Não tem nada De errado nisso Mas quase Que todos 100% Quase Se chamar Para vir aqui Dar um testemunho Como hoje Meu irmão Falou Sobre a sua esposa Vem aqui E a gente vê isso No rádio Vem na televisão A pessoa diz assim Pastor Ou apóstolo Ou quem for O senhor Jesus Me curou Me curou Do coração Me curou De um câncer O pastor Ou alguém Pergunta Quem te curou Ele disse Jesus Ela diz Para a glória De Deus Eu fui curada Não tem nada De errado Mas tem alguma Coisa de complicado Me diga uma coisa A glória De Deus A glória De Deus aumenta Porque te curou Será que ele te curou Porque ele é Tão egoísta Que ele precisa De mais glória E por isso Ele olhou para ti E disse Vou te usar Como um objeto E um instrumento meu Para que eu tenha Mais glória Para que a minha glória Brilhe mais Não está errado Você dizer Nós somos tão crentes Que tudo nós queremos Para a glória De Deus Mas Deus não precisa Disso não Deus precisa Que você Que está sofrendo Você que está Precisando Você que está triste Você que está Deprimido Você que está Debaixo do jugo De um problema E não sabe resolver Que você Seja feliz Que você Volte a sorrir Que você Seja alegre Porque a sua Alegria E a alegria De Deus É que a força Nossa É isto O simples Fato de você Crer De você Orar E do Senhor Deus responder E te tirar Desse jugo Te tirar Desse fardo Te tirar Dessa tristeza E te tirar Dessa angústia Só isso Já é o melhor Testemunho Para que todos Saibam que Deus É bom Deus existe E Ele cuida De nós E eu expliquei Para o irmão Que eu também Sempre Resumi Resposta De oração A glória De Deus Mas que lendo A Bíblia Eu me senti No dever De me corrigir A mim mesmo Porque Se é verdade Que Deus Precisa Da gente Sofrer Da gente Ter necessidade Para obrigar A gente A pedir Para Ele Responder O que já sabe Porque Ele É tão Narcisista Tão Egoísta Que depende Do nosso Sofrimento Para se sentir Bem Ele não é Deus Ele é um ator Ele é um ser Inconsistente Que assume Posições Diferentes E todos nós Sabemos Que Deus Não é isso Então Por que Deus responde A oração Essa é a minha Pergunta de hoje A minha resposta Rápida Achada na Bíblia João Capítulo 16 Verso 24 Até agora Nada tem despedido Em meu nome Pedir E recebereis Para que Resposta Está na Bíblia Para que a vossa Alegria Seja Completa Está a resposta Da Bíblia Louvado Seja Deus 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 se importa Tanto com você Deus gosta Tanto de você Coração Contrito E ferido Deus não Despreza O seu Sofrimento Ele se Identifica Com você Ele disse E não foi Para pecador Para vir ser salvo Não Que a gente usa Só para os outros Para pecador Ele disse assim Vinde a mim Cansados Sobrecarregados Aflitos E angustiados E eu Vos Aliviarei Tomai Sobre vós O meu jugo E aprendei De mim Porque eu sou Manso E humilde De coração E encontrareis Descanso E encontrareis Alívio E encontrareis Felicidade Para vossa alma A relação De Deus Conosco É essa O Senhor Jesus disse Olha os pássaros Coisa tão linda Não Olha os pássaros Vejam a vida deles A coisa mais linda Um senhaçu Um beija-flor Um pássarozinho Todo arrumadinho Bonitinho A gente pega Aqui dentro Não dá nem para ter vida Tão pequeno Jesus diz Eu cuido Eles não plantam Eles não semeiam Eles não trabalham Não colhem E eu continuo cuidando deles Vocês não valem mais do que isso Por que vocês andam tão ansiosos? Oremos pois Deus Abençoa o Brasil E dá para o Brasil Um país Com mais justiça Um país Pacífico Cheio de paz E um país Mais decente Sem as corrupções Que a nossa história Tem mostrado E que nos envergonham Amém Deus abençoe você All types de隻 De quem é que eles estão E no fim